PINCELADAS DE ARTE Distribuição Sinapse Durante muitos anos, este quadro de Velázquez não foi muito valorizado. Seu próprio nome, as fiandeiras, levava a pensar que simplesmente representava o dia a dia na fábrica de tapeçarias Santa Isabel, de onde se teciam as tapeçarias do rei Felipe IV. Mas em algum momento, um estudioso de arte subiu os degraus que o separavam do recinto superior. Provavelmente se perguntava o que olhavam aquelas três moças. Elas olhavam a tapeçaria que esconde o segredo do quadro, a fábula de Aracne. Explica a mitologia grega que Aracne era uma tecelã muito orgulhosa. Sua grande vaidade a levou a enfrentar-se com Atena, a deusa das artes, para ver quem fazia as tapeçarias mais valiosas. Apesar de nunca ter ficado claro quem havia sido a vencedora, Atena decidiu castigar o atrevimento de Aracne, transformando-a em uma aranha, condenada a tecer eternamente. Mas como é possível que ninguém antes tenha percebido que a tapeçaria representava essa fábula de Ovidio? Porque Velázquez utilizou um recurso que gostava muito. Em primeiro plano, colocou a cena trivial, a das fiandeiras, e ao fundo, a importante, a fábula mitológica. Mas é que, nesse caso, nem mesmo a cena trivial era trivial. A fiandeira da direita se veste como uma anciã, mas mostra uma perna jovem e forte. Será possível que seja a deusa Atena que se disfarçou para competir com Aracne, sem que ninguém soubesse quem ela realmente era? Sua rival, evidentemente, é a fiandeira jovem, que se veste quase igual à Aracne mitológica. A postura das rivais mostra até que ponto Velázquez tinha se impressionado pela cúpula da Capela Sistina de Michelândelo. Mas o que realmente interessava a Velázquez era a luz. Em As Fiandeiras, a luz é tão real que, inclusive, permite ver a poeira que flutua no ar. A luz entra no recinto e brinca com tudo o que encontra pelo caminho. Com o novelo que Aracne elabora, com os pedaços de lã pelo chão. E com a genial roca, que gira tão rápido que nem sequer nos permite ver seus raios. A luz também ajuda o pintor a conseguir a sensação de profundidade. Velázquez brincou com dois focos que iluminavam de maneira diferente os dois recintos. O primeiro mais escuro e o segundo mais claro. Entre o ateliê e o recinto superior, há uma personagem estratégica. A mulher Kikar Dallin. Para a história, ela não tem importância, mas é fundamental para a sensação de profundidade. Está construída a partir de sombras e serve para realçar os dois recintos, especialmente o superior. É que este recinto superior é uma fonte inesgotável de enigmas. No entanto, não se sabe quem são as moças. Alguns consideram que são as alegorias das belas artes, a música, a pintura, a escultura e a arquitetura, que rodeiam Atena, a deusa das artes. Se fosse realmente assim, poderíamos pensar que Velázquez, neste quadro, deixava claro que os artistas eram socialmente superiores aos artesãos. Mas como se não tivesse ficado claro que Velázquez queria que o artista tivesse maior consideração social, a tapeçaria que pintou Aracne para competir com Atena se baseia em um quadro do grande Tiziano. Esse pintor italiano era muito valorizado na corte de Felipe IV e Velázquez sabia que todos reconheceriam o quadro, porque ele fazia parte das coleções reais. E além do simbolismo do quadro, o enfrentamento entre as duas mulheres, entre a deusa e a humana, fica a pergunta, qual das duas Velázquez preferia? Aracne, sem dúvida, para destacá-la modificou o movimento dos anjos de Tiziano. E além disso, iluminou a jovem fiandeira. Velázquez a apreciava tanto, que inclusive quis evitar-lhe o castigo. A pintou uns instantes antes de Atena convertê-la em aranha. Por certo, a única alusão à tragédia é o violoncelo, que naquela época se considerava um remédio contra as picadas de aranha. Obrigada, Velázquez, por estas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com as fiandeiras no Museu do Prado de Madrid. Versão brasileira, Alcateia.